Olá, eu sou o Eris, agora estou praticando tiro de esportivo com a minha nova carabina, é a Hudson Flash 5.5, ela é uma PCP. Antigamente eu usava a CBC Nitro Advanced 4.5 e para tirar eu só trazia ela e as latinhas de chumbinho. Agora, como eu passei para a PCP, tem muito mais acessórios como esse cilindro aqui, que eu comprei um de 6,8 litros, em fibra de carbono, porque ele é bem mais leve que o de metal. A durabilidade dele é 15 anos e para mim eu achei suficiente, o de metal pode durar um pouco mais. Voltando a arma aqui, essa arma ela vem sem mira aberta, então necessariamente eu tive que colocar minha luneta. Minha luneta é uma Titan 4x28 e inicialmente eu tinha colocado ela direto no trilho Picatinny, só que devido ao Magazine que ela utiliza para 12 chumbinhos, já bolou, ele estava batendo aqui na hora de colocar na luneta. Então eu coloquei um mount de 11mm para 20mm e coloquei um mount alto aqui para colocar a luneta. Aí ficou bem afastado, ficou bem prático, deu tudo certo. Também coloquei uma Action Cam aqui para filmar e um laser que eu já tinha. Essa arma aqui embaixo, ela tem um reloginho que marca a pressão do cilindro interno dela. Então quando chega aqui no amarelo, tem que fazer a recarga. No próximo vídeo eu estarei explicando como é que faz isso. Tá certo? Mas de qualquer forma, é uma arma muito precisa. Eu estou dando disparos aqui a 25 metros e acerto algo com muita facilidade. Ela tem um peso muito interessante, não cansa, não é tão pesada quanto a versão de madeira. E com uma carga aqui do cilindro, dá aproximadamente uns 50 disparos. Tá certo? Até o próximo vídeo. Olá, você que vai comprar ou já comprou uma arma PCP, saiba que tem que fazer a recarga no meio dos tiros. Então, para facilitar, tem uma peça que não vem junto, que é esse engate rápido aqui. Que rosqueia nessa peça que vem junto quando você compra a arma. Isso daqui, ele encaixa nessa ponta aqui, tirando essa peça aqui que só faz evitar de entrar sujeira ali na arma. Então, isso daqui, ele é uma coisa muito importante de você comprar. Isso daqui, é o que vai rosqueado aqui no cilindro. Nesse relógio aqui, ele mostra a carga do cilindro, que é um de 300 de pressão. Tá, então, ele vem aqui, ó. Apertou ali com a mão mesmo, sem chave. Coloca esse aparelho aqui de engate rápido, tá? Colocou aqui na arma. Ele só falta verificar se essa trava está fechada. Aquela aqui é o que solta a pressão que está no cano. Então, feito esse daqui, fechou aqui. Apertou aqui e colocou aqui na arma. Você, vagalosamente, vai abrindo aqui. E vai acompanhando o relógio até chegar nos 200. Chegou no 200 aqui, ele coincide com o mesmo relógio que tem aqui embaixo da arma, tá? Vamos verificar. Parou um pouquinho. Continuou. Aí você solta essa pressão que está aqui na mangueira. Puxa. Coloca esse pino aqui para não estar sujeito. Está feita a recarga da arma. Olá. Vou te mostrar como é que faz para carregar esse magazine para 12 chumbinhos que vem na Ratsun Flash. Ele tem um buraco na parte traseira e um aqui na parte da frente. Então, para amuniciar ela, você tem que girar no sentido anti-horário até chegar do outro lado. Aí você vira aqui, nessa parte aqui. Você introduz um chumbo com a saída dele, com a parte da frente, voltada para essa parte que você está vendo aqui de trás. A partir do momento que você fez isso, essa parte da frente aqui fica solta. Então, aí você vai ajustando esse daqui para cada buraco desse para colocar um chumbo. Só que daí você coloca o lado de trás dele para o teu lado. Colocou aqui. Colocou aqui. Nesse caso aqui, eu estou usando esse chumbo aqui da Gama, o Heavy, porque ele se encaixa perfeitamente nesse magazine. E essa arma gosta muito dele, porque ele tem um pouco mais de peso. E pela força que ela tem para empurrar o chumbo, isso ajuda a ganhar precisão e distância. E esse chumbo aqui, junto com essa arma, faz um estrago bem grande, como a gente vai fazer alguns testes logo mais. E aí finalizou. Colocou todos eles aqui. Aí, como vocês estão vendo a arma aqui, ele fica esse lado transparente para o lado do atirador. Não se tira, esse está vazio. Ele tem um trilho aqui, que ele tem uma cavidade em que ele dá certinho. Chegou até o final, acabou. Só empurrou para frente, está pronto para disparar. Tirou a trava de segurança aqui na lateral. É só atirar à vontade. Ó, gira ele em sentido anti-horário. Vira ao contrário. Coloca o primeiro chumbo para o lado da saída dele, para fora. Aí volta e fica livre essa parte. Estando livre essa parte, coloca eles com a saia dele, parte de trás, virado para você. Esse chumbo que eu estou usando, ele é o gramo pro magno de penetração. Pesa uma grama. E é um chumbo que também está se dando muito bem com essa arma nos meus testes aqui. E faz um grande estrago no alvo. Logo mais eu vou estar mostrando. Terminou, colocou aqui, está pronto. Terminou, colocou aqui, está pronto. E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.